Ser campeão de uma Copa do Mundo é pra poucos. Até hoje, 2023, quando eu tô gravando esse vídeo, só oito seleções já conseguiram levar a taça da Copa do Mundo pra casa. E tem país nessa lista que não ganha uma Copa do Mundo há mais de 70 anos, você sabia dessa? Fica aí que eu já vou te contar que seleções são essas. A Copa do Mundo, sem dúvidas, é o maior torneio de futebol do mundo. A cada quatro anos, todo mundo fica ansioso pra assistir qualquer jogo que seja. Sei lá, Austrália contra Marrocos, Costa Rica contra Equador, qualquer jogo é motivo pra ligar a TV. E quando rola jogo da seleção brasileira, já fica todo mundo na expectativa pro chefe liberar pra ver o jogo. Até hoje, já rolaram 22 edições de Copas do Mundo e oito seleções já conquistaram o título. Três aqui na América do Sul, Brasil, Uruguai e Argentina, e cinco lá da Europa, Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha. O Brasil é o maior campeão de todos com cinco títulos. Logo em seguida, vem a Alemanha e Itália com quatro títulos cada um. Depois a Argentina com três, França e Uruguai com dois, e Espanha e Inglaterra com um título só. E tem muita seleção forte, ou que já foi forte em algum momento, que não tem título nenhum. É o caso de Bélgica, Croácia, Hungria, Portugal, Holanda, enfim. Isso é só pra provar que ganhar um título de Copa do Mundo não é pra qualquer um. A última seleção campeã foi a Argentina. Em 2022, nossos irmãos venceram a França nos pênaltis e conquistaram o terceiro título da história do futebol argentino. Por isso, a Argentina é a seleção que tá há menos tempo na seca. Eu vou colocar aqui na lista menos de um ano, porque depende de qual mês você tá vendo esse vídeo. Como a próxima Copa é só em 2026, o máximo de tempo que a Argentina vai ficar na fila é quatro anos, caso eles vençam de novo em 2026. E eu espero que não, né? O último título da Argentina antes de 2022 tinha sido lá em 1986. Outra seleção que tá há pouco tempo sem ser campeã é a França. Os franceses foram campeões em 2018, e por isso estão há cinco anos sem levantar o troféu. Em 2026, eles vão completar oito anos sem título. Apesar da primeira Copa ter rolado lá em 1930, a França só foi ganhar seu primeiro título em 1998, vencendo o Brasil na final. Vinte anos depois, em 2018, a França conquistou o bicampeonato. Ou seja, a França só ganha a Copa do Mundo em ano que termina em oito. Será que o próximo título só vem em 2038? Sei lá, vamos ver. Avançando na lista, a terceira seleção que tá há mais tempo sem ganhar uma Copa do Mundo é a Alemanha, campeã em 2014. Os alemães são tetracampeões e estão há nove anos sem ganhar uma Copa do Mundo, e vão completar doze anos em 2026. A próxima da lista é a Espanha, que conquistou seu único título em 2010. Desde a primeira Copa lá em 1930, passaram-se oitenta anos até que a Espanha finalmente levantasse a taça. E lá se vão treze anos desde o título espanhol, treze anos que vão se tornar dezesseis anos até a próxima Copa em 2026. Na Copa de 2006, a campeã foi a Itália. Os italianos, assim como os alemães, são tetracampeões do mundo e estão aí há dezessete anos sem levantar a taça. Em 2026, serão vinte anos sem um título italiano. Lembrando que a Itália, toda poderosa tetracampeã do mundo, ficou fora das últimas duas Copas, em 2022 e 2018. E se para os italianos isso é ruim, imagina para os brasileiros que ficaram todo esse tempo sem poder comer o Mac Itália, que a minha preocupação com a Itália fora da Copa do Mundo é essa. Mas se você acha que vinte anos é muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, o Brasil tá pior ainda. Lá se vão vinte e um anos desde o último título do Brasil, lá em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. A única seleção pentacampeã do mundo vai completar vinte e quatro anos sem um título, lá em 2026. Desde o último título brasileiro, já rolaram cinco Copas do Mundo e a seleção brasileira é sempre eliminada por uma seleção europeia. Em 2006 foi a França, em 2010 a Holanda, em 2014 a Alemanha e o 7x1, em 2018 a Bélgica e em 2022 a Croácia. Ih, só faltavam quatro minutos para o jogo acabar. E com o título argentino em 2022, na Copa do Catar, o Brasil passou a ocupar a terceira posição na lista de maiores jejuns de títulos de Copas do Mundo. Valeu aí, Argentina. Depois do Brasil, vem a Inglaterra, que assim como a Espanha, só tem uma Copa do Mundo conquistada em 1966. Ou seja, há cinquenta e sete anos os ingleses não sabem o que é ganhar uma Copa do Mundo. Em 2026 vão completar 60 anos sem uma Copa. Pra você ter uma ideia de quanto tempo faz, no último título inglês, a Rainha Elizabeth tinha só 40 anos, o Silvio Santos tinha 36 anos, o homem não tinha chegado nem na lua, e a taça que o campeão do mundo recebia não era nem essa que a gente conhece hoje, era a taça Jules Rimet, que inclusive durante a Copa da Inglaterra, a Copa que a Inglaterra venceu, a taça foi roubada, foi achada por um cachorro. Eu contei essa história muito louca nesse vídeo que tá aqui no card, depois vai lá assistir que vale a pena. E se você acha que tá ruim pra Inglaterra, tem gente pior, acredite se quiser. Mas antes de falar quem é o país que tá mais tempo na seca de títulos de Copas do Mundo, eu vou pedir pra você deixar o like aqui embaixo nesse vídeo se você tá curtindo, e também pra se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Vamos voltar pra lista. Quem é o país que tá 73 anos sem poder gritar é campeão? Esse país é o Uruguai. O Uruguai tem dois títulos mundiais, um em 1950 e outro em 1930, na primeira Copa do Mundo da história. Portanto, os uruguaios não sabem o que é vencer uma Copa do Mundo há 73 anos. E esses 73 anos vão se tornar 76 anos lá em 2026. Um uruguaio que nasceu em 51 tem hoje 72 anos de idade e nunca viu seu país ser campeão no mundo. Comparando com o Brasil, uma pessoa que nasceu em 2021, hoje tem 22 anos e já viu o Brasil ser campeão. Quer dizer, se a pessoa nasceu em 2001, na Copa de 2002 ela tinha um ano e provavelmente não deve ter visto nada, mas enfim, você entendeu. Aproveita pra comentar aqui embaixo quantos títulos da seleção brasileira você já assistiu. Eu nasci em 89 e no tetracampeonato em 94 eu tinha só 5 anos, então eu lembro bem um pouco dessa Copa. A primeira Copa que eu realmente assisti foi a de 98 e foi aquela tragédia contra a França. Mas pelo menos eu consegui assistir o último título brasileiro em 2002 e pra mim essa foi a melhor Copa de todas. Mas comenta aí se você teve a oportunidade de assistir 94 ou sei lá, 1970, 1962, comenta aí embaixo que eu quero saber. Ah, e também tem seleção nessa lista aí que nunca ganhou uma Copa e tá há mais de 90 anos sem saber o que é campeão. Quer dizer, essa seleção nunca soube o que é ser campeão. A Holanda, por exemplo, que já amargou 3 vices campeonatos. A Hungria, que já foi vice duas vezes e pelo histórico recente da seleção da Hungria vai ficar sem título por mais um bom tempo. Aliás, isso até dá um tema bom de vídeo, hein? Se as seleções vice-campeãs das Copas do Mundo tivessem sido campeãs, o que vocês acham? Se você curtiu esse tema, deixa aqui nos comentários que aí se tiver bastante gente querendo eu faço esse vídeo. Por enquanto eu fico por aqui e até o próximo vídeo.